Bom dia a todas e todos. Boas-vindas ao curso de Geometry Algebra II, de doutorado, que está sendo oferecido de forma remota no período de março a junho de 2021. Meu nome é Carolina Araújo, eu sou pesquisadora do INPA e vou estar nessas videoaulas guiando vocês com o primeiro estudo de esquemas e formologia de peixes. Durante o semestre, além dessas videoaulas, que tem material teórico, conteúdo teórico da disciplina, a gente vai ter sempre dois encontros semanais ao vivo, onde nós vamos estar trabalhando muitos exemplos, tirando dúvidas, fazendo exercícios juntos. Para aqueles que estão só acompanhando essas aulas, eu queria só ressaltar a importância de se trabalhar muitos exemplos e se fazer muitos exercícios sobre esse material. Eu vou estar disponibilizando algumas listas de exercícios ao longo do curso. Ok, então vamos lá, deixa eu começar dando algumas referências sobre o curso que a gente vai estar usando no curso. A principal referência para esse curso vai ser o livro do Harcher, Geometry Algebraic Geometry, que já se tornou um clássico de introdução à geometria algébrica moderna. Os exercícios que eu vou estar passando vão ser retirados desse livro. E além disso, eu estou consultando esses dois outros livros, um do Mumford, The Red Book of Varieties and Schemes, e um livro bastante novo do Eisenbudden Harris, The Geometry of Schemes. Essa daqui é a ementa do curso de Geometry Algebraic Geometry 2, a gente vai tratar na maior parte do curso de feixes e esquemas, e no terceiro terço do curso a gente vai fazer uma introdução à homologia de feixes coerentes. Ok, então nessa primeira aula o que eu quero fazer é dar uma introdução histórica e motivação para a teoria dos esquemas. E com isso a gente vai ter um primeiro encontro com esquemas, eu vou dar uma definição incompleta do que é o espectro de um anel. Bom, historicamente, a teoria de esquemas foi introduzida pelo matemático Alexander Grotendijk, ele é tido por muitas pessoas como o maior matemático da segunda metade do século XX, e ele foi responsável por uma profunda revolução na geometria algébrica moderna. Eu selecionei esse trecho de um livro de memórias do Grotendijk, que diz assim, em tradução livre, diz que se há algo na matemática que me fascina mais do que qualquer outra coisa, não é nem número, nem tamanho, mas sempre forma. E entre as mil e uma faces pelas quais a forma opta por se revelar a nós, aquela que me fascina mais do que qualquer outra, é a estrutura oculta nas coisas matemáticas. Então esse texto reflete muito bem a postura do Grotendijk, em que ele busca uma abstração matemática profunda, de forma a revelar as propriedades mais fundamentais dos objetos matemáticos. Então isso é um pouco o que a gente vai estar vendo nesse curso. Ele escreveu uma obra muito extensa, chamada Fundamentos da Geometria Algébrica, Elementos da Geometria Algébrica, conhecido também como EGA, em que ele propõe a dar os fundamentos da geometria algébrica moderna. Ele, a princípio, pretendia escrever uma obra com 13 volumes, mas acabou escrevendo apenas 4 volumes, e isso já somou mais de 1.500 páginas. Então essa é uma obra importantíssima na matemática, e rendeu, junto com outros trabalhos, a Medalha Fields, de 1966. Alguns anos depois, o Grotendijk abandonou a pesquisa matemática, por motivos políticos. Eu não vou entrar aqui na história, na história e na vida do Grotendijk, mas, sem dúvida, é uma biografia muito interessante de matemático. Para aqueles que estão interessados, eu deixo o convite aí a se aprofundar. O primeiro dos 4 volumes que o Grotendijk escreveu no Elementos de Geometria Algébrica, trata exatamente dos esquemas, a linguagem dos esquemas. Então, antes de a gente definir o que é esquema, deixa eu fazer duas observações. Então, primeiro, que a linguagem dos esquemas foi a base para a grande unificação da teoria dos números e da geometria algébrica. Então, essa foi uma das motivações iniciais do Grotendijk. Ele estava interessado em provar as conjecturas de Veil. Então, a linguagem dos esquemas é o que permite a DELIN finalizar a prova das conjecturas de Veil, uma conjectura muito importante que vem de teoria dos números, e Faltings provar, em 1984, a conjectura de Mordell, também uma conjectura muito importante de teoria dos números. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas conjecturas daqui a pouco. E, além disso, a linguagem dos esquemas, ela permite uma maior flexibilidade a argumentos geométricos, em especial sobre infinitesimais que eram inacessíveis através da teoria clássica. Eu vou tentar também, no final da aula de hoje, exemplificar um pouco sobre essa questão de limites em geometria algébrica. E isso permitiu que fosse desenvolvida a teoria de espaços de moduli em geometria algébrica. Teoria de espaços de moduli que hoje ocupa um lugar central na pesquisa em geometria algébrica. Então, essas são algumas motivações para a gente estudar esquemas. São estruturas matemáticas extremamente abstratas, mas elas carregam uma força tremenda para a gente abordar esse tipo de problema. Teoria de números, espaços de moduli e outras construções. Ok, então deixa eu tentar exemplificar o ponto de vista de Grotendica através de um exemplo. Vamos olhar para uma curva projetiva plana definida como zero de um polinômio em três variáveis x, y, z. Por exemplo, essa equação, esse polinômio cúbico que a gente tem aqui nesse slide. Então, se você quiser, se você estiver interessado em estudar a geometria dessa curva projetiva, a primeira coisa que você tem que decidir é sobre que corpo você está trabalhando. Por exemplo, se eu estiver interessado em soluções reais dessa equação polinomial, homeomorficamente, o conjunto de soluções no plano projetivo real dessa equação polinomial vai ser a união de dois círculos. Por outro lado, se você estiver interessado em soluções complexas para essa equação polinomial, então o conjunto de soluções tem uma estrutura natural de superfície de Riemann. Então, nesse caso, no plano projetivo complexo, o conjunto de soluções dessa equação polinomial vai ter uma estrutura de superfície de Riemann com gênero 1. Então, a toda superfície de Riemann compacta, a gente vai ter um gênero associado. Nesse caso aqui, essa é uma superfície de gênero 1. Então, a gente vê que olhando para soluções com coordenadas em diferentes corpos, em diferentes corpos, a gente vai nos dar objetos geométricos diferentes. Mas a gente pode ir além. Essa equação tem coeficientes inteiros. Os inteiros, o anel dos inteiros é um objeto inicial na categoria dos anéis comutativos com unidade. E, portanto, a gente pode olhar para qualquer corpo ou qualquer anel comutativo e olhar para o conjunto de soluções dessa equação polinomial gênero com coordenadas nesse corpo ou nesse anel. Por exemplo, deixa eu discutir dois casos importantes, o caso de corpos finitos e o caso do corpo dos racionais. Então, esses dois casos vão estar intimamente ligados com a teoria dos números. Então, vamos primeiro falar do corpo FQ. Como esse é um corpo finito, claramente, essa solução só possui um número finito de soluções. Então, a gente pode olhar para esse conjunto finito e ver qual é a cardinalidade. E a gente pode fazer isso não só para FQ, mas para qualquer extensão finita de FQ, que vai ser um corpo da forma FQ na N. Então, a gente pode juntar essa cardinalidade desses conjuntos em uma função geratriz. Então, essa é a chamada função zeta local, construída a partir, codificando esse número de soluções sobre os corpos F na Q e na N. E as conjecturas de Veil têm a ver com essa função zeta local. Veil conjecturou que ela deveria ter certas propriedades. Existe aí uma forte analogia com a função zeta de Riemann, e não é à toa. E, então, como eu falei, essas propriedades dessa função zeta local vão ser conjecturadas por Veil e depois demonstradas mais para frente por vários matemáticos. E Delin finalizou a prova das conjecturas usando fortemente a teoria de esquemas. Agora, falando um pouco sobre o corpo dos números racionais, aqui a gente tem uma relação íntima com as equações geofantinas. Como a gente está trabalhando com coordenadas projetivas, a gente pode multiplicar pelo MMC dos denominadores e encontrar uma solução na verdade inteira. Então, a gente está interessado em encontrar muitas vezes quais são essas soluções inteiras, ou quantas são. Então, é claro que o Q, o corpo dos números racionais, é um subcorpo dos complexos. Então, o conjunto dos pontos com coordenadas em Q vai ser um certo subconjunto daquele toro que aparece quando a gente trabalha sobre os complexos. E a gente pode se perguntar quais são as propriedades desse conjunto dos pontos racionais. Será que ele é finito? Será que ele é infinito? Se ele for infinito, será que ele é denso? Será que ele tem alguma estrutura especial? Então, o caso de gênero 0 e de gênero 1 era bem entendido. O comportamento desse conjunto ele vai depender fortemente do gênero da superfície de Riemann associada. E Mordel conjecturou que se o gênero da superfície de Riemann associada for maior do que 1, então o número de soluções deve ser finito. Então, isso novamente foi demonstrado agora por Foutens usando todo o poder da teoria de esquemas. Então, qual é a ideia de Grotendijk? Vamos começar olhando de novo para essa equação. Para simplificar, eu olhei agora para a equação afim. Eu deshomogeneizei o polinômio e a gente vai olhar para essa equação e pode procurar soluções com coordenadas em diversos corpos. A ideia de Grotendijk é que a gente associar a essa equação um objeto matemático, que vai ser um esquema, de forma que esse esquema, esse objeto matemático, ele possa carregar a informação sobre propriedades geométricas e de contagem sobre qualquer corpo K. Então, mais precisamente, o que a gente vai fazer é olhar para o anel quociente do anel dos polinômios em duas variáveis com coeficientes em Z pelo ideal, quociente pelo ideal gerado por esse polinômio F. A partir desse anel, a gente vai construir o que a gente chama de espectro do anel, que vai ser a nossa primeira definição de esquema. Ok. Então, o que é o espectro de um anel que a gente denota por espectro de A? Então, para a gente discutir, para eu dar uma primeira definição, eu queria, antes, voltar e relembrar alguns resultados que a gente viu em geometria algébrica 1. Então, em geometria algébrica 1, a gente frequentemente trabalhava sobre um corpo K algebricamente fechado e a gente olhava para variedades afins X contidas em algum espaço afim a N, sempre com a topologia de Zariski. A gente associava a essa variedade afim uma K-álgebra, que é chamada do anel de coordenadas de X, AX, que é o quociente do polinômio em N variáveis com coeficientes em K pelo ideal de I, ou seja, o ideal formado por todos os polinômios que se anulam em todos os pontos de X. Então, essa K-álgebra pode ser interpretada como o anel ou a K-álgebra das funções regulares em X, ou seja, funções que são dadas por polinômios. O teorema dos zeros de Hilbert nos garante que a gente tem uma bijeção entre os pontos de X e os ideais maximais desse anel de coordenadas. Mas ainda, a gente consegue recuperar a topologia de Zariski a partir das propriedades algébricas do anel A de X. Então, os fechados do lado esquerdo a gente tem o Z de A que representa um fechado na topologia de Zariski de X. Então, A é algum ideal de A de X. E se a gente for olhar para essa bijeção, ele vai corresponder exatamente aos ideais maximais do anel de coordenadas que contém esse ideal A. Então, a gente recupera não só os pontos de X, mas também a topologia de Zariski de X a partir do anel de coordenadas. Na verdade, isso é mais ainda, essa correspondência que associa a cada variedade afim o seu anel de coordenadas é, na verdade, uma equivalência de categorias entre a categoria de variedades algébricas afins sobre um corpo K e a categoria das K-álgebras finitamente geradas sem divisores de zero. Ok, então, essa vai ser a motivação para a nossa definição do espectro de um anel, uma definição incompleta. Então, a gente começa com o anel A, sempre com mutativo e com unidade, e a gente vai definir como conjunto o espectro de A como sendo o conjunto dos ideais primos de A. Então, a gente vai olhar não só para os ideais maximais, mas para os ideais primos. E como espaço topológico, a gente vai aí, a gente vai aí olhar, deixa eu voltar aqui, a gente vai olhar para essa observação de que a topologia de Zarisk de uma variedade afim era completamente recuperada a partir do anel para dar essa definição. Da topologia de Zarisk nesse conjunto, ela vai ser definida de forma que os fechados são os conjuntos da forma V de A, onde A é um ideal, Azinho é um ideal de A, e V de Azinho é o conjunto dos primos de A, dos elementos de spec A que contém o ideal A. Bom, deixo como exercício vocês verificarem que isso de fato define uma topologia, e mais ainda, que os abertos principais, que são os abertos dessa forma, DF, complementares do fechado associado ao ideal principal gerado por F, formam uma base para a topologia de Zarisk. Outro exercício é verificar que nessa topologia nem todos os pontos são pontos fechados, e um ponto é um ponto fechado se e somente se ele é um ideal maximal. Então, desse ponto de vista, a gente consegue recuperar a noção de variedade algébrica a fim olhando para o subconjunto dos pontos fechados. Uma observação é que mais geralmente aqui a gente vai ver como é importante a gente olhar para ideais primos e não só ideais maximais. Quando eu começo com um corpo algebricamente fechado uma variedade afim X e olho para o seu anel de coordenadas, então a gente já viu que tem uma abjeção entre os ideais primos de X e os fechados irredutíveis de X. Se o primo for, na verdade, um ideal maximal, a gente tem um ponto, mas se ele não for um ideal maximal, ele vai corresponder a algum fechado irredutível Z de P. Então agora, quando a gente olha para o fecho desse ponto usando a topologia de Zarisch, isso vai nos dar um certo fechado de spec A e quando a gente olha para os pontos desse fechado e intercepta com o conjunto de ideais maximais, que está representando o X aqui, a gente tem exatamente o fechado associado a P. Então isso vai ser motivo a essa definição, que a gente diz que o primo P é o ponto genérico do seu fecho em spec A ou de maneira mais com abuso de notação, a gente diz que P é o ponto genérico do fechado Z na variedade afim. então com isso a gente tem aqui essa figura que vem do livro do Hart ele estuda o conjunto o espaço topológico spec de K de XY K que é um corpo algebricamente fechado e ele observa que a gente tem três tipos de pontos nesse espaço tem os pontos fechados que correspondem aos pontos de A2 além disso a gente tem os pontos que correspondem aos primos aos ideais primos gerados por um único polinômio irredutível então esses pontos vão ser pontos genéricos das curvas associadas a esses ideais primos e a gente tem o ideal zero cujo fecho é todo o espectro então esse seria o ponto genérico de todo o plano afim mas essa construção nos permite definir espectro agora para qualquer anel não necessariamente uma k-álgebra finitamente gerada por exemplo a gente pode olhar para anéis desse tipo que foi o que a gente encontrou anteriormente agora uma limitação que por enquanto a gente tem é que o espectro de um anel não detecta como espaço topológico os elementos nilpotentes são aqueles elementos não nulos do anel com a propriedade de que alguma potência se anula então por exemplo se eu vou olhar para dois anéis aqui eu vou olhar para o anel A que é o quociente de kx o anel dos polinômios em uma variável com coeficientes em k pelo ideal gerado por x isso é isomorfo a k mas eu posso tomar o quociente pelo ideal gerado por x ao quadrado então esse anel não é isomorfo a k ele vai ser isomorfo a soma direta de duas cópias de k com geradores 1 e a classe de x como espaços topológicos esses dois espectros eles são homeomorfos ambos consistem de um único ponto que é aberto e fechado mas o que a gente vai ver é que como é que como esquemas esses dois espectros não vão ser isomorfos então mais geralmente eu deixo como exercício vocês verificarem que se você começa com um anel comutativo a e olha para o ideal nilpotente de a lembrando aqui que o ideal nilpotente é aquele formado por todos os elementos nilpotentes e se você já viu álgebra comutativa você sabe que esse ideal ele pode ser obtido também como interseção de todos os ideais primos de a então como o exercício é mostrar que como espaços topológicos esses dois espectros são homeomorfos então realmente como espaço topológico a gente não consegue detectar nilpotente mas a gente vai ver que como esquema esses esquemas não vão ser isomorfos e por que que isso é importante então para isso eu queria discutir um exemplo aqui eu vou tomar K um corpo algebricamente fechado e eu vou tomar X a superfície quádrica definida por essa equação nas variáveis XY e T mas eu vou pensar então esse é um cone quádrico que eu desenhei em vermelho aí mas eu vou querer olhar para esse para essa variedade não como uma simplesmente como uma variedade mas sim como uma fibração então eu vou olhar para a projeção de A3 em A1 olhando simplesmente para a variável dada pela variável T pela coordenada T e X eu posso ver X como sendo uma variedade uma fibração sobre A1 então eu tenho um morfismo de X para A1 e quando eu olho para as fibras desse morfismo bom sobre um ponto T0 diferente de 0 a fibra desse morfismo vai ser isomorfa aos zeros do polinômio T0 Y menos X ao quadrado isso vai dar isso é uma cônica singular não singular em A2 por outro lado se eu pego um ponto o ponto T igual a 0 e olho para a imagem inversa então a gente substitui T igual a 0 na equação de X e a gente vai encontrar que a fibra vai ser isomorfa ao conjunto de zeros de X ao quadrado agora o conjunto de zeros de X ao quadrado é o mesmo que o conjunto de zeros de X do polinômio X então vai ser uma reta essa reta que eu coloquei em vermelho mais forte então a gente tem uma família algébrica a fibra genérica o membro genérico dessa família é isomorfa com uma cônica não singular e o membro especial sobre T igual a 0 é uma reta agora é natural pensar que essa reta deveria ser vista do ponto de vista de limite como uma reta dupla como limite o limite dessa equação TY menos X ao quadrado igual a 0 quando T vai para 0 é a equação X ao quadrado igual a 0 então o que a gente vai observar é que como esquemas o esquema associado o espectro de KY ele não vai ser isomorfo ao espectro do KXY modo X ao quadrado ou seja a gente vai ter um esquema que vai representar essa reta dupla isso vai ser muito importante porque do ponto de vista de limites o que aparece naturalmente é a reta dupla e não a reta apenas a reta X igual a 0 ok então agora resumindo o que a gente viu na aula de hoje o que a gente viu na aula de hoje é que a gente definiu o espectro de um anel como conjunto isso é o conjunto dos ideais primos de A a gente definiu uma topologia topologia de Zarisch e a gente definiu por enquanto o espectro de A como sendo o espaço topológico spec A a gente o que a gente vai ver na verdade é que o espectro de um anel ele vai ser não só esse espaço topológico mas ele vai ter como parte de sua estrutura um feixe de anéis então com isso a gente termina essa primeira aula e na próxima aula a gente vai fazer uma introdução a teoria de feixes de anéis de grupos abelianos de outras estruturas e essa essa teoria vai ser fundamental para que a gente possa definir o espectro de um anel em toda a sua interesa então me despeço por aqui e nos vemos na aula 2 a gente vai ter a gente vai ter de um anel